Fala galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos aqui no CRI Passeio de Carrinho E eu estou com meu pai E aí galera, beleza? Então galera, voltamos aqui no Passeio de Carrinho Hoje porque o pai fez a cagada de não gravar O jogo de zumbi que eu e o Udo jogamos ontem, né Udo? Pois é, pai E daí como a gente teve que improvisar E aí na última hora a gente vai jogar o Passeio de Carrinho Que é um dos jogos mais divertidos que tem aqui Confia Confia E olha aí, o negócio é a boca não vai boi É, eu esqueci de uma pedra e uma cagada Nossa, achei que eu estava junto contigo Quando eu vi que eu já estava fazendo um looping Você quer apertar a luz? Não, não, estou logo atrás de mim Não tem ainda Não tem ainda Cheguei no nível 1 Ah, mentira que eu cheguei no nível 1 Agora eu estou fazendo um negócio não Estão chegando no nível 1 aqui Nossa, é complicadinho aqui, né? Bem fechado as cavernas Pois é, né? Não consegue ver direito Mas... Tu consegue passar Nossa Meu carrinho virou uma com 10 É a minha pergunta, né pai, como é que é Que eu tenho um carrinho fantasma Como é que a gente está vendo? Não é Porque dá pra ver fantasma Mas galera, comenta aí galera Você já viu um fantasma? Que verdade Gente, gente, a câmera, pai Já vi um fantasma Tudo Então tá bom Cada um acredita se quiser Tá chegando o Halloween agora Os fantasmas ficam mais fáceis de serem vistos Ah, eu até sei que fantasma você está falando Como assim? Como é que tu sabe? É aquele lá que usa uma tolha branca, né? Ué, ele estava na festa, né meu? Era um fantasma Meu Deus Que festa? A festa de Halloween Ah tá, sim Oh, cheguei no 2 ali, Udo Chegou no 2? Chegou Ih, com esse cara eu quero procurar agora Tem um parkourzinho Nossa, mas tava escrito devagar ali Ali ó, o peão ali foi a toda de carrinho ó Capotou Tá aqui no 2, nossa, tá Opa, aqui tem que dar embaladinha Opa, eu vi que eu falei Tô se esmagando meu 3, hein? Não rapaziada Diz o do... Opa Miserico Tchaaa Meu Deus, olha lá Ufa É aí que tem que ter olhado eu pro lado Olha o toalha aqui ó Mergulhaaa Mergaaaaa Mergaaaaa Vai lá pai Ufa Ahhhh AAAAAAAA Que engraçado Ah, mas que engraçado Como que tu foi O time menor que tava ali Se eu não tinha spawnado era Nossa, olha aí Que duíza, cara Vamos, trezinho O que que vai ter de fogo Ó, cuidado Devagar, que tá mandando ir devagar Ah, tem uns cucuruto aí, ó Cuida, ó, cuida, viu? Que, mãe? Mentira! A Navona passou, a Navona não quis saber Passou, vai pegar carona? Barca aí na nave, então Olha lá, vai, galera Vamos devagar aqui Stop Então pula, é aí, de certo é aí Morri, cara Morreu como? Lá na vega Lá na vega, ali é a 4 Vou salvar, ali vou dar uma ré pra te buscar Caso é ruim, eu tô aí Quantos livros tu aqui tem, pai? Quanto é que tu leu ali antes? 14, né? É Nossa, essa subidona aqui Vou devagar Ah, não, tem negócio segurando Uhul Ah, uma H Ah, pessoal, eu já sabia que a gente ia ir rápido, pai É não, isso aí foi Ah, um looping Bem na hora, essa fazinha, gostei Devagar Oxi! Oxi! Por que eu tô em cima do telhado? Eu tentei sair do meu trem, pai Nossa, meu, e agora? Pera aí, aqui, ó Ah! Ah, tá tão fácil Ah, me dá uns curvinhos O trazinho tá soltando fogo Ah! Nossa, nós temos no quê? Eu caí, meu, o capotou Eu não adoro nada Tá, aqui eu vou ter que ir devagar Não tem como, cara Meu trem vai sair voando, meu Eu nem sei como é que eu caí Que isso que tá, pai, olha O meu trem tem um negócio Ah, ó Ah, não! Vai! Para! Eita, me quebra, né? Cara, como é que eu vou saber se foi indo certo ou não? Papai, tu vai a pouco devagar o subido e depois tu acelera Tá, tô te esperando depois Agora tá a bomba Ah, três lindas, rapaziada! Três lindas, rapaziada! Fala barato, lindas, rapaziada Vai que eu vou esperar Eu vou explodir a bomba Pum! Foi! Nossa, não deu nada na minha nave, rapaz! Que roubado! Nave, mostra! Roubado Me sinto roubado Agora ele ficou preso, pelo amor de Deus Não, ele fica preso aqui, é doença Nesse jogo Ah, tá! Quase me atropelou! Bora, pai! Já viu que toda vez que a gente começa, tem que andar bem devagarinho, né? Não deixa sair a acelera Agora É nem vai ter, que a gente vai conseguir dentro aqui, pai Ai, 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 ai Devagar, devagar, ai, ai! Nave escrita ali devagar e os guris de qualquer jeito Ih pai, já começou a apelar o carrinho padrão? Não é eu? Oxi, não é tu? Não Ah, meu deus, alguém te copiou pai Nossa, a nave... Olha lá a nave, ó Meu deus Ah, pai, olha onde eu caí Mas por que tu fez isso? É por isso que... Oh, doença avançada, rapaz Ah, cara, eu não perdi Passou? Passou, eu faço Não é eu passo, eu faço Ah, cara, é sério, como é que eu vou passar disso aqui com calma? Ah, eu passo Mó, 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 mó Nossa, tô sendo cagada Eu sabia Mó, mó 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 Fácil Ó pai, cuidado que eu tenho algumas pedras Ih, nível 7 Muito fácil Uau, xê Não dá, né? Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Ah, tem um carinho ali nas pedras Olha pro Chico Nossa, não Calma Nossa, calma Calma aí Não me deixa maluca A pedra jogou um cara lá no meio Olha que da hora, pai O que que é isso aí? Uma montanha russa Uma escorrega Eba Vamo lá, trenzinho louco Oxi Que da hora Ai Nossa, que sorte Que foi pro caminho certo Ah, agora tem machado, assunto Passei pelo machado na cagada Não Ei, louco Ó, trenzinho, não tá nem preciso ver Ai Posso passar de novo esses leis aqui? Meu trenzinho tá nem aí Mas olha só Aqui tá escrito Não faça nada Não acelere e não freie Tá? Vou fazer isso? Pai, no final sobre Eu tenho que fazer isso Ai Meu Deus Nossa Ainda bem que eu pulei do trem Pelo amor de Deus Olha esses machado ali Ah Mas os machado não acertam a pessoa Eu ia dizer Não faz sentido Basta não Eu passei tudo na cagada, pai Pai, agora eu tô subindo o trem Qual que é o sentido? Acabei de descansar Aí tem que Tem que não Aí tem que fazer um negócio Tipo Esse laser não dá dano Que laser? Esse laser tá na pontinha Ah Ah, é Se tu não acelerar não tem como Agora eu vi E Pra falar a verdade Pai, não dá dano Ah Que que é isso? Um tubo, meu Oxi Eu tô no desenho animado agora Virei o Mario O que que tem de pegadinha aqui? Devagar Pedra Ai Eu quero que eu vou devagar Já passou da 8 Tô na 8, pai Ah, deixa eu ver se eu te alcanço aí Eu tô bem atrás, rapaz Entrei no tubo agora Mentira Entrei um pedaço da minha nave entrou no tubo Só um pedaço Nossa Eu não consigo ver mais nada Nada de bons Eu nem vi a 9, pai Ah, aqui caem as pedras, ó Tá, tô olhando as pedras agora Ah, mentira que tem bomba aqui, cara Nossa, que mágica Ô, cara Eu tô duvidando que essas bombas tão bem lindas Eu sabia! Maldito! O que que foi? Tem uma lama no meio do negócio das bombas, cara Ah não, velho Ó, velocidade máxima Velocidade máxima Tá escrito ali Acelera, acelera Acelera Ah, eu quase ganhei meu Opa Ah, caí Ah, mas tá aqui o nível 10, ó Ah 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 Porrinho Que isso, pai? Não, deu certo ainda, ó Olha aí O carrinho comprido, galera Misericórdia É um monte de carrinho padrão, pai Olha isso É um monte de carrinho padrão É um carrinho padrão gigante É um monte, pai Meu, meu, pai Olha só esse aqui, que da hora Vai, pai Vai que vai ter o nível 14 Eu quero ver o que que tem Ah Nível 14 Será? Vai ter o nível 14? Você quer ver? Sim, mas tem ele sair do que Aí Não tem aqui pra mim Ah, não Aqui Faltou habilidade Puto, cara Faltou nada Pra sair fora Agora Ups Ah Uh 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 Oh Vamos pra loucura Nossa Loucura Tu vai ver quando chegar lá Meu Deus, cara Que isso Olha aí Que da hora isso aqui Deixa eu dar uma ver, pai Que negócio aí Vai ver aí dentro Vamos Não acelere no peito Isso Oh Oh Mentira Que eu vou entrar dentro de uma casa Tem a casa aqui O louco Nossa Muito da hora Vai só ver aí dentro Que legal que é Não precisa acelerar Nem diminuir Ele vai tudo sozinho Verdade Tá escrito ali pelo menos Vai sozinho mesmo, pai Vai Mentira Só na parte madeira Tu acelera Lá no finalzinho Vai ver Não Aqui eu vou ter que controlar meu carrinho Não Nossa Eu tô outra coisa Controlando meu carrinho É aqui que eu tenho que pular? Não Não Pula Chegue lá no final e morri Olha que da hora né Sim Caralho É aqui que eu tenho que pular? Não Não Ah meu carrinho Não pula aí Senão tu vai morrer Tem que acelerar o carrinho pra ele cair lá Eu achei que ia dar certo aí E daí eu morri Ai Meu carrinho não foi cara Eu vou ter que dar uma régua pro meu carrinho Ih mentira Ele é um pouquinho de praça aqui Sério Olha o nível 12 que da hora Pô Conseguiu? Consegui passar de nível Ai O meu deu a doença avançada ali Fiz uma barbeiragem bem no finalzinho E deu zero Nossa Parece que isso aqui vai ser legal hein Ai Nossa Que Oxi 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 Ali foi onde a gente desceu antes né É Ah Oxi Meu Deus do céu Eu não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Cara Te Ah Sacanagem com a minha cara O que apareceu aí? Ah Aqueles Aquele estilo lá Pá Sacanagem Bem no nível 3 ali Ô pai Meu trilho tinha saído 100% Eu não tô confiando Ah tá É automático mesmo 100% tinha caído pra fora, mas vou sair pro trilho Ah, tem um trilho quebrado aqui Ah, eu sei, tá sacanagem Você caiu, foi? Não, ufa, consegui Essa parte vai ter um pequeno pulo aí na frente, tu vai ver Devagar Opa, nem vi o pulo, caiu, passei na cagada Devagar Foi pra aí Nível 14 Uhul, finalizou Ué, o que é que é isso aqui? Não sei, é outro jogo, eu acho Então galera, aqui eu vou ficar no fim Já deixa aqui, se inscreve no canal E compartilha o seu amigo Tchau, amor Tchau, pai Cuidado pra galera não se atropelar aí, pai